Boa noite caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Quero iniciar desejando a vocês um Feliz Natal. Estamos na segunda-feira da oitava do Natal, então podemos desejar Feliz Natal. Nesses oito dias estaremos rezando os ofícios, todos ainda, na liturgia do Natal, porque é uma festa muito grandiosa e nesta oitava de Natal desejamos a você toda a felicidade, já agradecendo todo o acompanhamento que tivemos neste ano de 2011. E hoje nós iremos dar prioridade a uma paróquia muito importante aqui na região metropolitana, que é a paróquia de Santa Luzia. Dia 27 de novembro recebeu um novo paroco, ganhou o novo paroco, que é o padre Roberto Cavalho, que é nosso convidado desta noite. Padre Roberto, seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Já esteve aqui como diácono, depois já voltou como padre e agora como paroco. Verdade. Boa noite a todos, é um grande prazer estar novamente aqui com você, Theo, trazendo esta boa nova da paróquia de Santa Luzia, este trabalho que nós estamos iniciando amanhã, completarei um mês como paroco de lá. Então é com muita alegria trazer um pouquinho da história, um pouquinho da paróquia de Santa Luzia para que os nossos telespectadores do Janela Aberta. Muito bem. Você pensava em ser paroco logo assim? Porque, claro, você vai dizer, Theo, todo padre, todo estudante, imagina que a paróquia vai aparecer. Mas você já esperava assim logo ser um paroco? Ou imaginava dar uma estudada? Como é que foi isso aí? Como é que você recebeu esta notícia? Para falar a verdade, eu não esperava, né? Porque, por primeiro, numa conversa com o Dom Alberto, tínhamos acertado que eu iria ficar um tempo na catedral como vigário, porque também temos outros projetos junto ao arquidiocese, então eu estava quietinho lá, né? Então, porém, foi a necessidade, né? Ele me chamou, conversamos e aceitei, porque também acho que é uma missão que nós devemos estar preparados para assumir. E acaba sendo uma das principais missões do padre, né? Pastorear um território do povo de Deus, uma porção do povo de Deus, sendo ali a presença do bispo como um bom pastor. E a paróquia de Santa Luzia? Como é que foi que você assumiu lá? Como é que foi essa notícia e o trabalho? Conte para nós um pouco essa trajetória até chegar lá. A paróquia estava sem paro, porque nós estávamos ajudando, eu e o padre Gonçalo, nós já estávamos lá atuando, né? Celebrando as missas, tentando levar a paróquia em frente. E foi esse convite do Dom Alberto para assumir a paróquia. Então, já conhecia muitos lá, já tinha uma relação com alguns. Então, isso foi muito importante para esse início, né? A recepção foi muito boa, sempre as pessoas vêm desejar uma boa estadia, um bom trabalho na paróquia. Isso é muito gratificante, muito importante. Hoje você está morando na paróquia, hoje é uma política também de que o padre mora e mesmo, o paroco mora e mesmo na casa paroquial, né? Isso, isso. Ele mora na paróquia. Ajuda muito a receber as pessoas, a atender as pessoas. Essa presença é muito importante na paróquia, né? E as pessoas vêm, muitas vezes, procurar o paroco. Muitas vezes não é na hora da missa, né? Então, tem uma referência para encontrar sempre o paroco na paróquia e marcar uma conversa, buscar para ter uma conversa. Às vezes, um problema imediato, tudo. Então, nós estamos lá, assim, morando na paróquia de Santa Luzia com muito carinho e com muita força de vontade de querer ajudar aquele povo lá. Aqui também é uma paróquia relativamente nova. Acho que dezembro de 78, me parece, que ela foi levada à condição de paróquia. Era uma capela da Santa Terezinha. Isso. Como é que foi essa história da criação da paróquia de Santa Luzia? Era uma... ali faz território, né? Perto da paróquia de Santa Terezinha. Então, era uma comunidade da paróquia de Santa Terezinha. Pela necessidade do Alberto Ramos, decidiu criar a paróquia em dia 13 de dezembro de 1978. Então, a partir daí, pela necessidade, pelos problemas e a realidade do local, um pouco distante, apesar de ser do território ali dos Jurunas, mas um pouco distante da matriz, que era Santa Terezinha, achou por bem criar a paróquia. E por que para Santa Luzia? Já era... a capela já era destinada a Santa Luzia? Pois é, tem até uma... Para a Tertura dos Olhos, né? Dia 13, acho que vivemos isso. Isso. Não foi? 13 agora de dezembro. 13 de dezembro tivemos a festa lá. Festa muito bonita. Muita gente participando. Tivemos, nesse dia, seis missas, né? Seis missas? Seis missas. Você celebrou seis missas? Não, não. Não dá para um padre celebrar seis missas, né? Foram convidados, inclusive, o Dom Teodoro foi celebrar conosco o meio-dia. Foi transmitido, inclusive, pela TV Nazaré. Foi um momento muito alegre, muito feliz da paróquia. Pois é uma paróquia muito fervorosa. E a devoção a Santa Luzia ali naquele território é muito grande. Mas a sua pergunta, voltando, é interessante, porque as pessoas vêm conversar comigo e me contaram um pouquinho da história sempre, né? Então conte para nós. Então, lá era uma capela, na verdade, destinada a Santa Filomena. E depois de um tempo, as pessoas não se identificaram muito com Santa Filomena, né? E aí passaram a devoção a Santa Luzia. Então, a capela já era de Santa Luzia e quando foi criada a paróquia, se continuou a Santa Luzia. É que é chamada a protetora dos olhos, mas, na verdade, de uma grande vista para o espiritual. Sim, claro. É esta que é a grande mensagem. E o povo acompanha, faz a festa, participa das atividades, padre? Sim, muito, né? Alguns amigos da catedral vão lá visitar e perguntam, mas quem fez isso? Eu falei, foi o povo. Quem faz aquilo? Foi o povo. Então, o povo é muito atuante, né? Realmente, uma doação de vida muito grande. A participação na festa, isso se mostrou muito, porque eles se dedicaram realmente para fazer a festa da paróquia de Santa Luzia. E como é que você planejou, quando foi convidado, o seu plano de ação? Como é que você pensou em trabalhar? Claro que, por mais que seja um plano, muita coisa se desenvolve no decorrer do trabalho. As adversidades vão aparecendo e, durante o ano, você vai criando coisas que você nem imaginava que poderia ter criado. Mas agora, qual é a sua perspectiva, qual é o seu plano de ação? É, agora nós vamos, na verdade, começar a iniciar, porque durante a festa não deu para reunir os grupos, né? É, 27 para 13, você já pegou a festa iniciante. A festa iniciou dia 30. Então, já peguei a festa de início, né? Então, agora em janeiro, nós iremos ter a Assembleia Paroquial, para também reunir com os grupos, né? Os coordenadores e, ali, programar uma ação pastoral para o ano de 2012, né? Querendo sempre dar ênfase ao projeto Igreja de Belém Missão, porque ali tem seis comunidades. Então, é importante também buscarmos valorizar essas pequenas comunidades, que é um dos desafios que o plano de pastoral da Arquidiocese nos convida. E depois, também conhecendo os grupos e buscando crescer, sempre crescer, porque eu vejo como uma paróquia com muito potencial para crescer na ação pastoral. É verdade. Quantas comunidades são seis? Que comunidades são seis? Você tem o nome delas assim, gravado? Não sei se eu vou esquecer alguma, mas tem Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, São Pedro e São Paulo, São Francisco, e as outras duas me fogem a memória, né? Me fogem a memória. Mas eu estou conhecendo e estamos... Começar as visitas a partir de janeiro, para conhecer bem essas comunidades e também começar a trabalhar. Para você, então, é importante essa presença do Paro nas comunidades. Isso é algo que é importante resgatar, sabe, Roberto? Acho que é uma boa ideia essa de você também, digamos assim, dar expediente nessas paróquias, nessas comunidades. Sim, é importante. Depois nós vamos ver um projeto missionário para a paróquia, com missa nas ruas, com visita nas casas, para que também o povo possa conhecer o Paro. Porque lá é uma área territorial muito grande. É muito grande. E algum de difícil acesso pelas ruas. Nós estamos também passando ali pelaquela região, pela ação da prefeitura, né? Que está fazendo o portal da Amazônia. Então, ali também tem isso. E com isso, há muita dificuldade, às vezes, de entrar em algumas ruas. Mas nós vamos realmente tentar abranger toda a paróquia, visitando as casas, celebrando nas comunidades, para também ter esse contato com o povo em geral. Porque muitas vezes nem todos vão à Igreja Matriz, né? Que é a da onde... Mas aí nós temos que ir também atrás deste povo aí. E qual a importância de uma Assembleia Paroquial? Você falava que vai reunir o povo em uma Assembleia Paroquial, e eles estão nos assistindo agora. Quer dizer, qual é a importância de uma Assembleia Paroquial? A Assembleia Paroquial é como o coração da paróquia. Porque nós iremos, a partir dessa Assembleia Paroquial, traçar as metas para o ano de 2012. Então, reunindo cada um, trazendo as suas atividades, para juntos fazermos um calendário paroquial e colocar em prática este calendário. Sendo a importância disso se fazer em conjunto, para que, por exemplo, o Pastoral A não marque a mesma data que o Pastoral B, e, vamos dizer, tenha dois eventos, muitas vezes de um porte grande, e dividindo cada um para o lado. Então, se faça tudo em conjunto, um sabendo o que o outro vai fazer. E está marcada para quando? Janeiro agora? Em janeiro, é. E a participação de todos, adultos, jovens, crianças, mulheres? Sim. Todas as pastorais representadas, para que ali possam dar a sua opinião, dar também, levar o seu calendário, a sua perspectiva de trabalho para o ano de 2012. Quais são as pastorais já constituídas lá na paróquia? Que você já pôde ter contato, ter acesso, e aquelas que precisam ser fortalecidas? Então, eu vou te contar uma história, uma surpreendente. Conte. Que é a Pastoral da Catequese. Pastoral da Catequese? É, a Catequese, né? Eu tomei um susto o primeiro sábado que eu estava na paróquia, que eu desci da Casa Paroquial. Por quê? Porque eu pensei que estava tendo um parque de diversão no pátio da paróquia, de tanta criança. Dia 8 de dezembro foi a primeira Eucaristia. 99 crianças. Nós temos a Missa das Crianças, 17 horas no sábado, a igreja fica lotada de crianças. Então, uma experiência muito interessante da Pastoral da Catequese, Pastoral Catequética, com as crianças ali. Que impactou muito você. Muito. Me chamou muita atenção. Porque realmente é um trabalho muito bonito. E as crianças vão realmente para a igreja. Gostam de estar ali na igreja. E isso é muito interessante, muito bonito. Quer dizer, que já havia um trabalho na paróquia. Um trabalho já solidificado. Depois temos a Pastoral do Dízimo. Temos a Pastoral que faz uma parte social também. As quartas-feiras tem a distribuição de uma sopa. Temos a Guarda de Santa Luzia. Temos a Pastoral Litúrgica, a equipe de liturgia. Temos também a Pastoral da Criança, atuante lá. Pastoral da Saúde. Enfim, tem outros grupos. Legião de Amaria. A Juventude tem. A Juventude, nós estamos começando um trabalho para formar o Setor Juventude. Que é o chamamento que a CNBB nos faz para começarmos esse trabalho com os jovens. Acólitos. Temos também aqueles que vão ali se colocar à disposição, muitas vezes, para um trabalho como ministro da Eucaristia. Visitando os enfermos, levando a Eucaristia aos enfermos. Quer dizer, você vai tentar solidificar aquilo que, de uma certa forma, a comunidade já apresenta. Isso. É uma coisa interessante. A paróquia, logicamente, a presença do paroco é fundamental, porque são os sacramentos, a presença do bispo ali. Mas ela precisa, os paroquianos precisam compreender que eles devem colaborar. Porque senão a paróquia não existe só com o padre, não é isso? Com certeza. Então, esse incentivo é muito importante. Com certeza. Essa é uma das metas, vamos dizer. É fortificar as pastorais, movimentos de serviço e caminhar para frente, buscando sempre novos horizontes, buscando crescer, que eu vejo como muito importante. De obras sociais, além da questão da sopa, o que você pensa em fazer na paróquia? Nós temos a pastoral da criança, pastoral da saúde, uma coisa muito interessante. Esses dias eles estavam lá com os remédios e, inclusive, feito por próprias pessoas da paróquia. Ah, é? É. Tem uma senhora que já foi capacitada e ela faz os remédios da pastoral da saúde. Então, é crescer um pouquinho isso de início, né? Nós verificarmos também, dar uma atenção maior para essa sopa das quartas-feiras, né? O cadastramento de todas as pessoas que já tem, mas reforçar isso, depois talvez começar uma visita nas casas dessas pessoas. Enfim, tem uma área muito boa que é uma quadra do lado da casa paroquial, do lado da paróquia. O pessoal não joga bola, assim e tal, hein? É, por enquanto não. Por enquanto não. Tem que reformar, é? É, talvez algumas coisas precisando. Mas ali é uma área muito boa para trabalhar com jovens, com as crianças. Esses dias me procurou um senhor para falar sobre a pastoral do idoso. Ah, interessante. Querendo também implementar lá a pastoral do idoso. Então, isso é... Muitas coisas com certeza irão surgir, muitas coisas irão se fortalecer e irão crescer na comunidade. Agora, como é que você pensa, Roberto, em cativar mais pessoas para participar da paróquia? Acho que é o desafio hoje de todo o paroco no Brasil, aumentar o seu rebanho com qualidade, não tanto a quantidade por quantidade, mas como é que você pensa em cativar, fidelizar, diríamos assim, esse fiel na sua paróquia? Quais são os desafios? O que é que é difícil? O que é que você acha que precisa rever, trabalhar? Eu acho que um dos pontos principais é aquilo que eu falaram um pouco atrás. Visitar. Ter esse contato pessoal com os paroquianos. Então, é uma das coisas que eu irei procurar fazer, né? Ter esse contato para conhecer, para que eles me conheçam também. E fazer ali um grupo de amizade realmente, formar uma família com eles. Este é o intuito, né? Formar uma família unida, que queiram trabalhar junto, que queiram crescer junto. Eu acho que parte por aí. Depois, claro, a gente tem que ter engajamento nas pastorais. Tudo isso vai fazer com que a pessoa se engaje e se torne fiel àquele trabalho, se torne fiel à sua paróquia. É muito importante que busquemos fazer um grupo, um grupo de família. Realmente, a comunidade deve ser uma família unida. Tirar aquela ideia de que o padre é inatingível, né? A gente não pode nem chegar perto do padre. Isso. É uma boa estratégia, porque de fato é isso. O padre, como diz, é uma frase meio batida, mas era tão verdadeira, ele veio do povo e volta para o povo. É uma frase meio batida, mas bem, bem consistente, no sentido de que ela é muito real. E você tenta trabalhar em cima disso. Isso. Vou buscar a partir disso aí. E depois, claro, traçar algumas metas, alguns objetivos, que juntos nós iremos. Por exemplo, você falou um pouco da qualidade, né? Talvez, implantação de uma escola da fé, escola bíblica ou algo assim parecido, que nós iremos conversar na Assembleia, para buscar também essa formação do leigo. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho para falar sobre esta questão da escola da fé, que é uma estratégia muito interessante na preparação de leigos. Nós estamos entrevistando o padre Roberto Cavalli, que é paroco da paróquia de Santa Luzia. Amanhã ele completa um mês como paroco desta paróquia. Então, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre a paróquia de Santa Luzia. Estamos recebendo o padre Roberto Cavalli, que é paroco da paróquia de Santa Luzia, ainda sozinho, né, padre? Quer dizer, há perspectiva de um vigário, alguém que lhe apoia ali? É, por enquanto, acho que não, né? Até agora o arcebispo não comentou nada, né? Enquanto nós iremos desenvolver o trabalho realmente junto com a comunidade, né, buscando levar em frente, claro, não parar o nosso trabalho. Se vieram, ficaram, será bem-vindo. Será bem-vindo, né? Então, se o Dom Alberto estiver nos escutando e sempre nos escuta, quem sabe, né? Mas só que há outras paróquias também sem paro, então, a necessidade de atender primeiro, a necessidade primária, depois as secundárias. Falávamos no final do bloco anterior sobre a escola da fé. Como o senhor vê a escola da fé dentro de uma paróquia? Eu vejo como extrema importância e necessidade. É importante que a comunidade, que os leigos tenham formação. Saibam o que está acontecendo. Muitas vezes vão à missa, mas não sabem o que é a missa, não sabem o que significa, alguns gestos, uma liturgia. Então, é preciso, por exemplo, uma formação em liturgia. É preciso uma formação em escatologia. É preciso uma formação em mariologia. Mariologia, eclesiologia. Quer dizer, conhecer realmente. Para que possa esse conteúdo, ter esse conteúdo... Eu conheci o Catecismo da Igreja Católica, que muitas vezes não conhecem, só conhecem de nome. Então, lembro quando fizeram a primeira Eucaristia, ou a Crisma. Então, eu vejo como de extrema importância. Na Catedral tivemos uma experiência muito boa da escola da fé. Então, eu penso em plantar também na paróquia de Santa Luzia. Porque eu vejo como o leigo precisa se aprofundar na sua fé, conhecer a sua fé e buscar tirar suas dúvidas. Porque muitas vezes ficam acanhados de perguntar até ao padre, ou então ao catequista. Ficam acanhados de querer saber por quê. Então, esses dias chegou uma senhora, mas padre, por que mudaram o nome da minha filha na comunidade onde ela... Como assim? Como se mudaram o nome? Se consagrou a filha dela, uma religiosa, novas comunidades, e fez os votos e trocou o nome. Por que isso? Meu marido ficou perguntando. Quer dizer, coisas assim, simples às vezes, que o povo não realmente tem desconhecimento e deve saber dessas coisas. Porque é uma realidade no nosso dia a dia de paróquia, de igreja. Então, você acha que ainda nas paróquias brasileiras, no catolicismo brasileiro, a formação precisa ser mais fortalecida? É, tem que ser intensificada. Temos um bombardeio de informações pela televisão, a internet hoje praticamente é feita para as redes sociais. Hoje você passa a informação por meio das redes sociais, mas a formação de qualidade, que é aquela que se retém à necessidade, ela não pode ser online assim. Ela precisa de tempo para crescer, para amadurecer. E aí, você concorda com essa ideia de que é preciso formar bem os católicos? Sim, concordo sim. E vejo como uma urgência até. Porque é muito importante que eles saibam o que vivem, saibam o que a igreja pensa. Por exemplo, muitos desconhecem os documentos do Santo Padre e o Papo. É preciso repassar essas coisas. Tive uma experiência, eu acompanho a comunidade Nossa Senhora da Esperança, de pessoas sós, viúvas. Nossa Senhora da Esperança? Nossa Senhora da Esperança. Mas é uma comunidade ou é um grupo assim? É um pouco parecido com a equipe de Nossa Senhora. Ah, tá. Então, são senhoras, a maioria são senhoras. Viúvas. Viúvas, hoje estão sós, nunca casaram. Então, elas se reúnem uma vez por mês. E nós começamos a estudar um documento. Qual foi? Salvif de Dolores, do Papa João Paulo II. Belíssimo esse documento. Muito belo, muito belo. Então, foi muito bom. Nós começamos e não terminamos ainda, mas muito bom. E a resposta delas, muito boa. Então, é muito interessante levar esse documento, levar a voz da igreja para que a comunidade saiba e conheça. E a juventude? Como é que você pensa em formar a juventude? Porque os jovens são antenados em tudo, mas precisa retê-los de uma forma mais consistente na igreja. Como é que você pensa em formar a juventude? Primeiro, agora iremos dar o primeiro passo, que é começar o setor jovem, recomeçar a juventude na paróquia. Então, iremos numa formação, buscar crescer como juventude. A juventude participa muito da paróquia. É uma paróquia onde a noite é muito movimentada pelas crianças, pelos jovens. Então, ali, realmente só falta nós implementarmos o trabalho e começarmos direcionando para que o jovem busque o conhecimento, mas também já comece o seu plano de ação pastoral também, que é muito importante. Eles que têm muita força de vontade, eles que têm muito gás para essa ação evangelizadora e querem. Eu sinto muito, muitos me procuram querendo, padre, eu posso fazer isso, eu posso ajudar em aquilo, eu posso ser útil em outro. Agora, a paróquia, como qualquer outra de Belém e da região metropolitana, sem exceção de nenhuma, deve viver com problemas também com segurança, violência, porque Belém é uma cidade que tem esses índices até altos. Como é que você lida com isso? Como é que você tenta trabalhar isso com os paroquianos, esses problemas sociais também que aparecem? É, a paróquia se vê preocupada com tudo isso, né? Então, eu acho que isso vai também muito das visitas que eu irei começar a fazer, que eu irei começar a ver a realidade, porque, na verdade, eu conheço ainda muito pouco da paróquia, né? Conheço muito pouco, porque ainda não tive a oportunidade realmente de sair, a festa tomou muito tempo, né? Então, agora que eu irei conhecer, agora que eu irei ver a realidade realmente, e a partir daí, traçar um plano que eu possa, que a igreja possa fazer. Mas, por exemplo, uma pessoa me procurou ontem, padre, que tal a gente tentar pensar em plantar uns médicos, dentistas, advogados, né? Aqui também, que a paróquia dê um apoio, um espaço. Existe um centro paroquial, assim, mais ou menos? Existe. O que você pode chamar como centro paroquial? O espaço da paróquia é muito bom, né? Espaço físico, que você fala. Físico, sim. Temos a igreja, temos a casa paroquial, secretaria, temos essa quadra, bem grande, um salão em frente à quadra e, do outro lado da rua, um centro social, né? Que é onde a catequese se reúne, aonde tem um projeto com o padre Lário Galvoni de aula de reforço. Então, assim, a paróquia já tem um trabalho social, basta buscar um direcionato, talvez, algumas coisas. Quer dizer, uma paróquia recente, recém-criada, 30 anos, mais ou menos, 30 e poucos anos, mas com paroquianos bem interessados, porque esses grupos, este espaço físico só surgiu porque o povo é muito fiel a esta paróquia. É curioso isso. É uma paróquia que tem muita produção, qualidade humana. Então, você tem nas mãos matéria-prima, diremos assim, de primeira qualidade, padre. Com certeza. É um povo que se mostra muito disponível ao trabalho, a ação pastoral, ao trabalho na paróquia, se colocando sempre à disposição. Muitas pessoas chegam de, padre, estamos aí, estamos prontos para ajudar, o que possível, se for possível, nós estamos aí para ajudar e para crescer junto. Eu acho que isso faz com que nós, voltando àquela ideia, formemos realmente esta comunidade, família unida, onde reine a paz, reine o amor. E se nós transmitirmos isso para as outras pessoas, isso já é um meio de chamar as pessoas para virem, para formar conosco também esta grande família da unidade e da paz. E aquela ideia, às vezes, até passada, de que as pessoas não vão mais à igreja ou não querem participar, não é verdade. O que falta, talvez, é uma organização, quem sabe, de paróquias, de grupos, porque há muita gente generosa, padre. Você vai ver isso. Eu já escutei, entrevistei vários padres, tenho amigos padres, que me dizem, até o quanto a gente santa a gente encontra na confissão, no trabalho, e que é generoso. Então, é importante resgatar esse aspecto de que as pessoas querem realmente trabalhar na igreja. É interessante porque isso sai naturalmente das pessoas, né? Às vezes, conversando, padre, poderia lhe ajudar nisso? Poderia lhe ajudar naquilo? Então, é uma forma, é bem espontâneo, esta doação, esta disponibilidade. Isso é muito bonito, porque a gente vê que não está avisando nada, mas sim a doação, se colocar a serviço da comunidade. Quais são os outros grupos que existem na paróquia? Nós temos, por exemplo, a Pastoral Familiar, que fez um trabalho muito bom agora. Ah, o ECC lá, não? O ECC já houve, mas foi interrompido. Nós iremos, já conversei com o coordenador, inclusive, da Arquidiocese, nós iremos procurar, realmente, retornar ao ECC, porque vejo como uma das forças vivas de uma paróquia, o ECC, é importante. Também temos a Pastoral Familiar, que agora formou, por exemplo, tivemos o casamento comunitário na festa. Ah, que legal. Formaram os casais. Quantos casamentos? Foram cinco. Cinco casaram. E muito bem formados, conversei com eles, e foi muito interessante, realmente, esse trabalho da Pastoral Familiar. Depois temos também o Neocatecumenato, duas comunidades do Neocatecumenato, que dão uma grande força na paróquia. Você fala comunidades em que sentido? Eles moram no território? Não, não. Eles são pessoas que moram, cada um na sua casa, mas eles vivem como em comunidades. Então, lá tem duas. É tipo um grupo, de uma família, realmente, uma comunidade. Então, eles se reúnem lá. Se reúnem lá. Buscam manter também o contato com as outras comunidades, que tem várias comunidades em toda Belém. Então, buscam e ajudam muito a paróquia. Por exemplo, olha, nós vamos decorar a quadra. E eles foram para lá à noite, passaram a noite lá decorando a quadra. Era um trabalho muito bonito. No jantar que nós tivemos, eles foram, decoraram. Uma força de vontade muito grande. Realmente, um trabalho muito bom. É bom ver essa generosidade, né? Há o Apostolado de Oração, que você falou? O Apostolado de Oração, que tem mais de 70 membros, e crescendo mais ainda. A Legião de Maria, que se reúne às tardes, para rezar, para buscar crescer também na oração. Então, vamos aumentar, se Deus quiser. Temos a adoração toda quinta-feira, mas vamos aumentar o tempo depois. Enfim, é esse trabalho das senhoras, principalmente, ali no Apostolado. É um trabalho muito bonito. Foi muito... A primeira vez que eu fui encontrar com eles, foi um momento muito bonito. E uma acolhida muito grande. Inclusive, o arcebispo, na posse, falou, né? O Apostolado como uma das colunas de uma paróquia. Claro, é verdade. E como é que foi a posse? Nem tocamos nesse assunto. Como é que foi para você a posse? Eu estava emocionado. Pela televisão se via um pouco, assim, as fotos, né? Como é que você estava naquele dia? Além da emoção. A emoção é grande, porque a primeira paróquia, né? Sempre vai marcar para a vida toda, né? Então, foi muito bonito. O arcebispo falou muito bonito sobre uma paróquia, sobre a função do pároco. Isso emocionou bastante também. E ali está, recebendo do arcebispo, essa missão de pastorear aquela porção do Reino de Deus, ali no Juruna, na paróquia de Santa Luzia. É uma missão. Minha mãe depois brincava com o padre Gonçalo, que leu o decreto de nomeação. Eu estava com pena de meu filho. O padre não falava de falar de trabalho, né? Mas, realmente, de assumir o trabalho, buscar me colocar a serviço do povo, de Deus. E aquele momento foi muito disso. A igreja lotada, graças a Deus. A recepção muito boa de quererem também comigo caminhar. Sei que você ainda está muito novo para fraquejar. Claro, com 33 anos, talvez ainda não vai passar na crise. Mas, ainda não chegou a crise, que eu quero dizer. Mas, em algum momento, pode vir. E essa imagem do pastor, de ser o pastor, como é que você vê isso para você? Eu vejo como essa dedicação que a gente faz quando a gente, a partir da ordenação, se consagra totalmente a Deus e para a igreja. Realmente, de se colocar a serviço, de ir até as ovelhas, buscar as ovelhas, se dedicar. E é nessa dedicação que eu irei faltar o meu ministério, agora de pároco, na paróquia de Santa Luzia. Me dedicando, realmente, ao povo que ali me foi confiado. Eu falo isso porque as pessoas têm o padre como referência. Não é o Roberto, é o padre Roberto, que fala, que confessa, que prega. Quer dizer, isso aí deve ser também um momento de muita meditação para você, na hora de falar, na hora de orientar. Ou seja, uma coisa é ser seminarista, outra coisa é ser padre. É verdade, né? A gente vai conhecendo a realidade, vai conhecendo o coração das pessoas, e isso vai nos ajudando também a preparar nossas homilias, preparar nossas reflexões, porque a gente já vai conhecendo a realidade. Então, vamos dizer assim, é mais direcionado, porque a gente já sabe o povo que está ali, a maior parte, claro, às vezes vem pessoas de fora, mas a maior parte a gente sabe quem é, que frequenta, a gente conhece, a gente procura conhecer. Eu procuro esse contato muito grande, às vezes após as missas, ir para a porta da igreja, muitas vezes, para dar um abraço, para desejar um bom dia. Isso faz esse contato que eu quero que seja cada vez maior com o povo ali me confiado. Eu acredito que por aí você vai conseguir muito sucesso, porque o contato do pároco, do pastor agora, com o seu rebanho, ele é muito importante. Agora, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, ou talvez um projeto incipiente de um centro social, mas para atender também pessoas, com convênio com, talvez, médicos, esse projeto social que eu quero colocar. Isso é algo para 2012 ou para um pouco mais? Pode ser para 2012, vai depender muito se realmente o local está adequado, se vai precisar de alguma adequação, e em busca desses profissionais que queiram ali dedicar um pouco do seu tempo para aquela população. Eu sei que precisa, e precisa muito. Porque a vida de uma paróquia tem muita gente que necessita também. Necessita, sim. Existem muitos pobres, muitas pessoas que também precisam também do pão, o pão-pão, né? Também, é. O pão da terra, precisam comer, precisam ter uma questão social. Além desse centro, você pensa um trabalho de promoção social dentro da paróquia? É, a partir desse que eu comentei das sopas das quartas-feiras, nós alargávamos mais isso aí, buscarmos realmente visitar essas famílias, ver a realidade, e a partir daí, não sei, criar convênios, vai partir muito, a partir desse conhecimento e também da relação com outras pessoas que moram no próprio bairro. Muitas pessoas já me procuraram, empresários que moram ali, desportos a ajudar, né? Que também conheço poucos ainda, mas eu acho que a partir desse conhecimento nós iremos crescer, nós conseguiremos dar passos grandes ali na nossa paróquia. Quer dizer, quem quiser ajudar, pode lhe procurar. Com certeza. O senhor também é novo, precisa de que as pessoas também se apresentem, porque você não pode adivinhar quem quer ajudar, quem pode ajudar, ou financeiramente, ou com coração, ou com ambos. Então, aqui é o apelo, diremos assim, é um apelo seu que as pessoas procurem o padre Roberto para se apresentar ou apresentar alguma... Será bem... Com certeza, iremos juntos sentar sempre. eu acho que isso vai muito do diálogo, nós sempre, a pessoa que tem uma proposta, que tem uma vontade de trabalho, a gente senta, conversa, vê o que pode, o que não pode, o que é possível, o que não é, e vamos tentar, com certeza. For para o bem da comunidade, sempre estamos portas abertas para crescermos juntos. Muito bem. Há grupos, comunidades religiosas ou de leigos consagrados na sua paróquia? Se não há, qual é a sua proposta de que eles comecem a pertencer? Mas, daqui a pouquinho, você responde a essa pergunta. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando da paróquia de Santa Luzia. Estamos recebendo o padre Roberto Cavalli neste último bloco do nosso programa. No bloco anterior, terminei perguntando sobre comunidades religiosas, quer de religiosas consagradas ou de leigos consagrados. Queria saber do padre Roberto como é que está esta situação lá em Santa Luzia. Nós temos na área da paróquia, no territorial da paróquia, as irmãs franciscanas de Maristelas. Então, há uma casa delas e moram lá duas religiosas que estão na sua caminhada e também, agora estão saindo de férias, mas depois irão retornar, também buscando ajudar no trabalho, na evangelização, lá na nossa comunidade. Elas têm algum grupo de vocacionadas, já trabalham um pouquinho ali com os vocacionados e também agora irão nos ajudar com a catequese, com os jovens. De leigos consagrados, existe alguma comunidade? Desconheço. Desconheço. Só o neocatecomenato mesmo. Só o neocatecomenato. Mas para ir em uma comunidade desta para a paróquia, como é que funciona? Como é que é preciso? O que é que se faz para a gente poder entender? É preciso conversar com o paro, conversar com o arcebispo, para que haja a implantação dessa comunidade na território paroquial. Ali perto tem a comunidade do Caminho, que fica na Tamandaré. Ah, o Caminho fica ali perto. do Caminho. E eu vi ali e achei muito interessante. Um dia eu entrei na igreja e vi uma pessoa de hábito, de um hábito de comunidade. Sim. E fui, tinha duas moças e fui falar com elas. E uma era da paróquia. Foi a que eu falei agora que a mãe foi para os seus votos. Então conversamos e era da vocação da paróquia. Depois, outro dia, conheci um rapaz que agora vai para o mosteiro de São Bento e São Luís. Ah, é? Pois é. Então a paróquia também como um celeiro de vocações, como brota ali no território da paróquia pessoas que querem consagrar-se a Deus também. Então é preciso preparar uma pastoral vocacional, um acompanhamento. Como é que você está pensando nesse aspecto vocacional, Roberto? Também. É uma coisa que não se tem, só tem as irmãs que trabalham um pouco, mas mais direcionada para a vida religiosa feminina. Então nós também teremos que ver para uma pastoral vocacional. Muitos já ouvirem falar olha, eu quero ser padre. Às vezes, então esse dia na porta da igreja uma criança falou padre, eu vou querer eu vou querer ser padre, viu? Então devia ter uns 10 anos ali. Então realmente trabalhar já uma pastoral vocacional ali na nossa paróquia. Mas aí você precisa de alguém que te ajude ou sozinho, assim, como é que você vai? É, tem as religiosas lá que já tem uma experiência, né? que podem ajudar. Também, leigos também trabalham muito bem na pastoral vocacional. Casais, colocando também um pouco da sua vida matrimonial. Também, testemunhando a vida de algum religioso. Convidando também, muitas vezes, religiosos para ir lá. Outros padres para conversar. Isso é muito... A própria pastoral vocacional da arquidiocese para ir se fazer presente também. A paróquia tem a grande festa no dia de Santa Luzia. Mas existe algum outro evento durante o ano em que movimenta a paróquia, faz aquela turbulência durante a festividade? Semelhante à festividade? Nós temos na paróquia todo dia 13 uma novena de Santa Luzia ao meio-dia. Meio-dia? Meio-dia. Mas o que acontece lá? É novena com missa? Uma novena. Não celebrei nenhuma, mas a participação me falaram que é muito boa. Aproveito para convidar as pessoas a irem à paróquia de Santa Luzia para participarem. Todo dia 13? Todo dia 13 ao meio-dia. É um horário muito sugestivo, né? Porque geralmente as pessoas querem estar na sua casa. E dá gente, na verdade. Dá muita gente. Pelo que me falaram, dá muita gente. Então por que você não incrementa isso um pouco mais? Vamos ver. eu tenho que conhecer ainda que realmente como funciona para depois vermos também algumas metas para... E vão jovens, adultos, crianças, alguma novena e tal. Muita gente. Me falaram que é muita gente. Em muitos lugares eu tenho ouvido ações ao meio-dia. Missas ao meio-dia, novenas ao meio-dia, terços ao meio-dia. Ou seja, demonstra que as pessoas querem rezar. Às vezes não tem tempo, às vezes acorda, vai direto para o trabalho. Então às vezes é o único tempinho que resta para ir. Então à noite, mas ao meio-dia muitas vezes tem crescido muito a procura das pessoas por este horário. À noite, como é que é a rotina da paróquia? Os grupos se reúnem? Como é que funciona à noite e a vida da paróquia? À paróquia sempre às 19 horas temos a Santa Missa e depois os grupos vão se reunir. A Missa é noturna? Noturna sempre. 19 horas? 19 horas sempre. Aos sábados nós temos às 17 horas das crianças, também às 19 horas. E aos domingos, sete e meia da manhã e 19 horas também. Da juventude, às 19 horas ou não há essa distribuição? Não há essa distribuição, para também atra... Seria interessante. Claro que a Missa é de todo mundo, não é nem de casal. Teoricamente, todo mundo pode participar. Mas dá uma ênfase. Mas geralmente, os casais gostam de assumir uma Missa pela liturgia, os jovens gostam de se identificar com outro horário, porque talvez no domingo à noite depois saem para comer alguma coisa. Então acho que é interessante essa distribuição. E a Missa das Crianças é cheia. Esta aí já é das crianças mesmo. As crianças às 17 horas, organizada a responsabilidade da pastoral catequética. É muito interessante, bastante crianças, a igreja fica cheia realmente. Me impressionou muito, achei muito interessante isso, porque as crianças realmente quererem estar na igreja. Isso é bonito. Isso é bonito, isso é bom. Você vai ter muitas alegrias com as crianças, porque elas dão muitas alegrias. Em 2013, teremos a Jornada no Rio, Jornada Mundial da Juventude. Praticamente, podemos dizer daqui a quase um ano e meio. O que você pensa em fazer na sua paróquia para incentivar a participação na Jornada Mundial? Inclusive, eu tinha conversado com uma das lideranças do Neocatecumenato, para nós começarmos a organizar isto, porque precisa de... Segundo ele me falou que muitas empresas de ônibus, por exemplo, já estão todos locados para lá. Muitas. Passagem, agora se definiu a data, vai se complicar mais ainda depois transporte e passagem, essas coisas. Então, nós vamos, já no início do ano, também fazer um planejamento para que a paróquia se faça presente neste grande evento que teremos a oportunidade de sediar aqui no Brasil. Agora, tem que preparar, né, Roberto? Preparar, claro. Não só preparar do ponto de vista da logística, da locomoção e tal, mas preparar espiritualmente. Você tem alguma ideia ou vai ainda planejar? Primeira coisa, saber o que irão fazer. Não é um passeio, pode se transformar depois, dois dias depois, dois dias antes, mas não é um passeio, é um momento de buscar no Santo Padre, por exemplo, que vem ao Rio, a palavra do pastor, é de buscar crescer na espiritualidade juvenil, né, isso que deve ser o centro, deve-se buscar mostrar o jovem também como aquele que quer viver a sua religião, que quer viver a sua espiritualidade e que, muitas vezes, falar, o jovem não quer mais participar, quer sim, né, quer sim, ele quer viver. porém que hoje, como nós conversarmos um pouco, às vezes muda algumas coisas, também nós devemos acompanhar e ajudar e encaixar esses jovens naquilo que eles podem nos ajudar e na disposição que eles têm para tudo isso. Tem que oferecer, na verdade, ao jovem um espaço para ele mostrar a que veio, desejo dele de trabalhar pela igreja, talvez se critica muito mais, na verdade, o jovem tem muita vontade de participar das ações comunitárias, do trabalho pastoral, como é que você vai fazer uma pastoral sem jovens? É muito difícil, porque o jovem evangeliza jovem. Claro. Como a criança evangeliza a criança, mas o jovem evangeliza jovem é uma proposta curiosa. Eu acho interessante, porque muitas vezes partem deles as ideias. Esse dia chegou um comigo e falou, padre, vamos ter amanhã vestibular, você pode dar uma benção final na missa para aqueles que irão fazer prova. E se partem ações deles, isso é muito bonito, muito interessante. Tá certo. Falando um pouco mais da jornada, entrevistei o padre responsável, ele fala que vai ter realmente uma ação da arquidiocese para incentivar esses jovens, porque a jornada é 23 a 28, se não me engano, de julho de 2013. Então, é uma data muito boa para nós aqui, que estamos de férias e etc. Porque você não pensa em engajar esses jovens nesse movimento para o que é? Nesse movimento arquidiocesano? Sim, sim. Iremos buscar o que a igreja nos oferece, o que a arquidiocese nos oferece e a partir também daí encaminhar esses jovens para que possam participar desse grande evento da nossa igreja católica. Você vai dar alguma aula no seminário? Você vai ministrar alguma coisa na formação além da paróquia ou você está só dedicado à paróquia? Sou dedicado à paróquia, também ajudando no Congresso Eucarístico já, sou da equipe do Congresso e por enquanto estamos aí nesses dois emissões que foram enfiadas. Também nas celebrações ainda, né? Ajudando a parte litúrgica com a minha cerimônia. Nós, neste mês de dezembro, tivemos a sorte de vivermos o Projeto Belém Casa do Pão. Como é que foi lá na paróquia de vocês? Por meio da festividade, então, não sabíamos se pedíamos para a festividade ou para a Belém Casa do Pão, né? Então, realmente, não foi possível fazer um trabalho anterior, por causa que eu cheguei já em cima da festividade, mas ainda conseguimos uma faixa de 100 cestas, que nós distribuímos àquelas pessoas já cadastradas na paróquia e também algumas para a Pastoral da Criança, que no dia 18 fizeram lá um aumento de pesagem, também um aumento de Natal com as crianças, Papai Noel passou por lá, foi um dia bem legal. Mas esse projeto é muito interessante, você pensa em continuá-lo de outra forma? Claro, todo ano terá um projeto maior feito pela Caritas, enfim, mas na paróquia de Santa Luzia, você pensa em fazer alguma coisa de cesta básica, além disso, além da sopa, porque você tem uma sopa lá, Quinta-feira, é isso? Quarta-feira. E esse projeto também, Casa do Pão, tipo assim, paraoquializado, o que você acha? Sim, inclusive, pessoas já me procuraram para nós conversarmos sobre isso, e uma das coisas é um fim de semana, se dedicar à arrecadação de alimentos para que se possa atender essas famílias. até conversei com ele e falei, nós podemos viver um domingo, um fim de semana, sábado e domingo, e depois também prestar contas, quantas cestas bases, quantas pessoas precisam para aumentar também, atingir mais as pessoas. Outra coisa que eu vejo que os padres falam muito são os retiros paroquiais. Você tem programado retiros para a sua paróquia? É. Um momento de oração, de retiro mesmo? Vamos programar, como falei, na Assembleia, vamos programar, sim, que eu vejo como muito importante. Nós fizemos um mini, vamos dizer assim. Como um mini? Um pequeno, porque só era... Um mini retiro? É, que era para a preparação para a festa, né? Certo. Então, era três dias à noite, uma hora, de momento de estarmos juntos para preparar também para a festa, para o trabalho que vinha, foi muito bom, mas preciso, prefiro, tenho a perspectiva de aumentar com toda a comunidade, para que toda a comunidade possa participar. A parte do Belém Missão ajuda muito e chama muito para isso, para esse trabalho de retiro também. Chama pregadores também, pessoas que possam formar, porque a formação, ela é a alma de uma paróquia. Você tendo leigos formados, você tem praticamente, como se diz no popular, meio caminho andado. Verdade, com certeza. claro, o paróquio vai acompanhar, mas acompanhar quem tem formação é muito mais fácil. É assim, já vi que tem pessoas muito boas, por exemplo, na Inquibiditurgia, às vezes, a pessoa traz um comentário, traz um texto, e vejo, inclusive, olha, um texto muito bom, então, às vezes, é preciso só, alguns aprimorar, outros realmente começaram uma formação, mas vejo que, e muito importante isso para uma paróquia, e, com certeza, nós teremos para crescermos muito nesta parte. Então, já passou o medo, né, Roberto? Já, já passou o temor, já passou o momento de ansiedade, vamos dizer assim. É que você fala bem tranquilo, você está bem satisfeito com a paróquia, bem feliz com a paróquia. Sim, muito, muito feliz por esta companhia da comunidade, de querer, junto comigo, crescer. Então, isso me deixa muito feliz e satisfeito, saber que as pessoas querem crescer, junto comigo. Então, este apoio está sendo muito importante. Então, o povo pode procurar o senhor sem medo. Sem medo. Esse dia procurou um jovem, me procurou, eu tinha medo de procurar, falei, não precisa ter medo. Não estou dizendo de medo, porque, por que será o medo do paróquia, que o padre vai brigar, vai... Outra coisa, como é que você pensa o trabalho de confissões, os sacramentos, as pessoas procuram muita confissão? Procuro sim, então também estou me organizando meus horários lá, mas eu sempre falo que estou sempre à disposição, como eu fico muito na paróquia, então é mais fácil as pessoas chegarem realmente, e sempre antes das celebrações, uma hora antes, de estar por lá, se procurarem, podem confessar. Adquirindo experiência também, o padre novo está aprendendo a confessar. Com certeza. Ouvindo tanto problema que não sabia nem que existia. eu fiz uma maratona de confissão, eu confessei as crianças para a primeira eucaristia, então foi uma maratona grande, mas agora tem os jovens que fizeram também a crisma, mas vejo como um sacramento muito importante, muito bonito, para construirmos também esta unidade. O único perigo, Roberto, de uma devoção muito grande, eu paro com ele engordar, porque as devotas sempre levam uma torta, comida não vai lhe faltar, tenho certeza. Com certeza, isso não falta. Eu estou brincando um pouquinho, cuidado com o peso e o colesterol, porque também o padre, então os beatas têm que ter cuidado para não engordar demais o padre. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, sucesso, a gente tem acompanhado vocês já há algum tempo, sabe que você tem muita capacidade e competência para assumir esta paróquia, com certeza a paróquia de Santa Luzia está em boas mãos e você também está em boas mãos nas mãos daquelas pessoas, aqueles paroquianos que são sempre muito generosos. Então, 30 segundos para as suas considerações finais e uma bênção aqui especial para todo mundo. Feliz Natal para você, você já celebrou a missa de ontem do Natal, mas dê uma bênção natalina para todos os nossos telespectadores. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês participando deste programa Janela Aberta. A paróquia de Santa Luzia está de portas abertas para acolher a todos que queiram lá participar. Fica na Rua dos Pariquis, 182, Entre Breves, Estrada Nova, no bairro dos Jurunas. Então, você está convidado também a conhecer se não conhece. Tem algum telefone só para... Sim, 3271-2146. Repita, por favor. 3271-2146. E você pode saber os horários de missa, batizado, enfim, participar e ir lá conhecer no dia 13, a novena, o meio-dia. Com certeza, estaremos lá para recebê-los e serão todos muito bem-vindos à nossa paróquia. E aos paroquianos, um grande abraço, que possamos juntos nessa caminhada nova que estamos iniciando, crescermos na unidade, no amor, na paz, querendo formar essa grande família que é a paróquia de Santa Luzia. Que possamos, sobre as bênçãos de Deus e a intercessão de Santa Luzia, crescermos sempre mais no amor e na fraternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.